Música Olá amigos, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver Propriedade Segura Estou precisando de um socorro Projeto inédito no noroeste do estado faz a polícia chegar mais rápido na casa dos agricultores Como fazer o controle da broca da bananeira? No quadro o Emater responde como fazer uma composteira doméstica E uma receita especial para a ceia de ano novo O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha Conveniada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul Na TVE, domingo às 8 horas da manhã Assista também nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV E através da internet pelo endereço tv.emater.che.br E ainda pelo youtube.com.br E ainda pelo youtube.com.br